Tá aí gente, estamos no Largo da Capela do Socorro, no Agente Seulungali, ó E daqui a gente segue pra Praça Padre Cícero, pela Alameda Quero lembrá-los que nós estamos em todas as outras redes sociais Instagram, Kawaii, TikTok, Facebook, Youtube Acho que eu disse todas né, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook Eu tô o que? Acho que só né, estamos nas 5 Tranquilo, vai chover se Deus quiser O grupo escolar Padre Cícero Padre Cícero tem um projeto muito lindo de evangelizar aqui na terra Então falava-se muito em escola, em estudar, colocar os filhos na escola, educar E tinha influência muito grande de Dom Bosco, São João Bosco É, educar evangelizando Vamos lá Estamos na Alameda Aqui, eu não sei se vocês lembram Era o antigo terminal Dos ônibus Os ônibus que rodavam aqui na cidade Crato, Barbalha E aí Foi transformada em Alameda Ficou muito mais bonito Tá tudo ok aí, gente A imagem, vocês estão vendo direitinho Aqui, Rua São José Descendo aqui, chega lá na Casa Museu Também no abrigo, Nossa Senhora das Dores Se for direto, chega na Basílica Boa tarde, pessoal do Nazaré da Mata Pernambuco Obrigado, Daisy Daqui a gente já vê a praça, né? Boa tarde, Caetano Um abraço pro seu irmão, pra sua mãe Que escola de saberes Olha o tempo, olha o tempo, gente Fechando mesmo Aqui é a escola de saberes Olá, Torre da Basílica Boa tarde, pessoal paraibana Ah, um abraço pra Paraíba Um abraço pra todos vocês na Paraíba Boa tarde Pra todo o nosso Nordeste Surubim Eu e você contra o mundo Vase alegre Um abraço pra vocês Boa tarde, pessoal Hoje tá bem tranquilo por aqui Ó, o cachorrinho tá até dormindo Chegamos na Praça Padre Cícero Daisy tá em São Paulo, é isso? Tá, tá bem tranquilo aqui hoje Pessoal, novamente não esqueçam de nos seguir nas outras redes sociais Youtube, Face, Instagram TikTok, Kawaii ArrobaJuazê em Fotos em Todas A gente terá Nós teremos conteúdos exclusivos em cada uma Mais pra frente Tá bom? E aí eu conto com vocês É, em todas as nossas redes sociais Tá bom? Ah, é? Pois sejam todos bem-vindos ao Juazeiro do Norte A terra do Padre Cícero Primeiramente Deus Nossa Senhora O Padre Cícero E dos Romeiros também Sítio alto de Lá... Lá... Sítio alto de Lavras da Mangabeira Paraíba Pernambuco Um beijo pra todos vocês Oi Pessoal, vou encerrar aqui a live Certo? E... E o que a gente faz? Daqui a pouco eu abro outra É que eu fico intercalando entre fazer live com vocês E gravar alguns videozinhos lá pro TikTok, tá bom? Por isso eu peço a vocês que nos acompanhem lá no TikTok Pelo ArrobaJuazê em Fotos Beleza? Pra que vocês também fiquem por dentro dos conteúdos lá Tá bom? Obrigado pela companhia de vocês Obrigado por tudo, minha gente Até já